O cachorro, sempre que ele te olha, ele tá confirmando alguma coisa com você. Tipo assim, posso? Ou então, se eu fizer isso, tá tudo certo? Ele tá sempre confirmando alguma coisa com você. Quanto menos você fala com o seu cachorro, mais ele te olha. Quanto mais ele te olha, mais ele é recompensado. Quanto mais o seu cachorro lê você, menos ele precisa te ouvir. Quanto mais ele te olha, menos você usa a voz com ele. Você trabalha muito no olhar. Se ele tá lateralmente comigo, ela olhar pra cima, do jeito que eu olho pra ela, ela já senta. Ela já descobriu qual é a minha fisionomia pro senta. Então a conexão é diferente, tá? É muito maior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.